O que faz para você ser um bom técnico? Eu acredito que o ser um bom técnico é uma soma de fatores. Mas talvez um dos principais é você... Eu vou falar dois. Pode falar. É você ter plena convicção daquilo que você está passando e você se relacionar bem. Eu acho que esses dois fatores são fundamentais. Tem outros. Você ser autêntico, você estudar, você buscar mais conhecimento. Mas eu acho que esses dois fatores são importantíssimos. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os jogadores. Acredito que por eu ter jogado, isso facilita um pouco. Isso, você acha que sim? Eu acho que facilita, Gabi. Você teve técnicos que não jogaram? Eu tive técnicos... Por exemplo, eu tive o Flor Melendez de técnico. Eu não sei se ele jogou quando ele era mais jovem. Mas foi um baita técnico. Gostei de trabalhar com ele. Eu acho que não é essencial. Não é essencial. Mas tem uma questão de empatia do momento. Eu acho que traz. Mas hoje em dia, até pelo conhecimento que está muito aberto, muita coisa. Os mesmos que não jogaram, eles conseguem ter essa empatia. E o cara, para se tornar técnico, ele tem realmente que ter esse trabalho de... Pô, deixa eu me colocar no lugar desse cara. E eu cobro muitos jogadores também, empatia. Eu adoro receber feedback, cara. Pô, coach, eu acho que ontem a gente poderia ter feito mais isso. Você poderia ter feito mais isso. E eu adoro passar o feedback também. E outra coisa que eu queria falar em relação aos técnicos, muitas vezes, nas categorias de base, é assim, ah, não, esse cara parou, está ali e tal, formou educação física, põe para ser técnico do sub-15. Cara, o técnico do sub-15, ele tem que ser um baita técnico. Ele tem que ter conhecimento, saber se relacionar, dar o treinamento adequado. A hora que o treino desmotiva, ele tem que saber como gerar motivação nos atletas, com a competição, com a cobrança, com o elogio, seja lá o que for. Então, o ser técnico é um trabalho árduo, mas também muito prazeroso. A gente brincava aqui que eu virei técnico e descobriu tanto que era bom ser jogador. Você prefere ser jogador? Mas são responsabilidades diferentes, né? São responsabilidades diferentes, são prazeres diferentes, mas os dois são muito prazerosos. Eu brinco muito, porque eu brinco com meu pai, né? Outro dia eu cheguei para o meu pai e falei, vai dar um autógrafo aqui. Ele, cara, cara, por quê? Falei, agora eu estou dando mais valor nos meus técnicos. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho que você tem que, dia após dia, procurar gerar motivação, gerar confiança nos seus atletas. Eu sou um cara que eu procuro deixar de forma muito clara as coisas. E muitas vezes eu me pergunto alguns detalhes. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu cheguei no treino e falei, cara, o Didi não vem treinar sozinho, cara. Aí, ah, não vem mesmo e tal. Eu falei, alguém já falou isso com ele? Porque eu ouvi isso a minha vida inteira, porque meu pai jogou. Exato, exato. Você ou seu irmão jogou, seu pai, enfim. Seu pai era jogador. Ninguém falou, peraí, deixa eu falar com ele. Aí falei. No outro dia ele começou a treinar sozinho. Tá vendo? A gente deu uma informação. E o Didi foi um cara tão especial, porque o Didi, ele tinha o mindset de crescimento. Então eu passava uma coisa pra ele no treino da manhã, no treino da tarde ele já fazia. Eu dava um feedback do jogo que passou. Todas as vezes que você foi pra sexta, você foi e não pensou se o cara tava vindo no toco. A hora que você perceber, breca, faz o giro e arremessa. Tem um baita arremesso de curta distância. Ele já fazia no outro jogo. Então ele era um cara que tava pronto pra ampliar o leque de opções dele. Mas é o que eu tô falando. Às vezes, ô, mas o Didi não tá vindo treinar sozinho. Mas alguém já falou? Não, então vamos falar. E aí só de falar já... É o que você tava falando aqui, a questão do feedback pra potencializar alguma coisa, né? O feedback construtivo. Exato. É o feedback construtivo que gera potência. Isso, você tava falando disso. Pô, pô, você tem que vir treinar sozinho. Porque isso daí vai te dar mais confiança. Isso daí vai aumentar seu repertório técnico. Porque você podia chegar e falar... Por que vocês tão treinando? Eu não sei o que. Exato. Serra, tá vendo? Por isso que você tá errando a reflexão. Ou chegar e falar isso de uma maneira equivocada. É, isso que eu falei. Também você não vem treinar sozinho. Tipo, o cara nem sabia. Exato. E já tomou uma pancada. E às vezes ele vai falar... Nossa, cara, não vem mesmo. Nossa, isso tira a confiança dele. Cara, deixa eu te falar. Eu tive um feedback do meu técnico, que tive do meu pai também, a importância de treinar sozinho. Cara, eu quero que você comece a vir treinando sozinho. Eu vou vir com você. Você gera potência no cara. É. Então, assim, eu busco muito isso para os jogadores, de estar trazendo confiança, de estar trazendo força para que eles possam executar da melhor maneira.